Quem vai se enroscar no S do Senna? E por que o Max Verstappen? Hamilton e Verstappen se enroscam no S do Senna. Os dois já ficam por ali mesmo. George Russell dispara na ponta e vence de ponta a ponta. Podem me cobrar lá no final. E quem não concordar tá errado. Só pode. Interlagos nunca nos decepciona. É impressionante. Mais um baita grande prêmio do Brasil pra nós guardarmos na história. Mas antes da gente começar a analisar esse grande prêmio de São Paulo 2022, o nosso grande prêmio do Brasil 2022, vamos dar aquela passada rápida lá nos palpites de vocês. Vamos ver como é que vocês se saíram nesses palpites. Porque o nível do ADM aqui, dessa vez, ficou bom, hein? O do Oliveira Kim, que mandou um superchat aqui pra deixar o palpite dele registrado. P1 Verstappen, P2 Hamilton, P3 Russell. Poli do Verstappen, porque o Leclerc desanimou. Olha meu querido Wilson, acertou em relação ao Leclerc. Esse desanimou. Cristiano Ferrari, olha a Ferrari chegando. O Lewis Hamilton deixou palpite aqui pra nós. P1 Latifi, P2 Hamilton, P3 Verstappen. O Lewis Hamilton não acertou palpite nem se fosse de trás pra frente. O Tibé também deixou palpite dele registrado aqui com superchat na corrida. Verstappen, Leclerc e Pérez. Ainda bem que esse superchat aí rende pro sorteio, pelo menos, né, Tibé? Porque pro palpite não serviu pra nada. O Arthur Silva deixou palpite registrado aqui na mensagem de membros. Na corrida, primeiro Max, segundo Hamilton, terceiro Sainz. E Gasly vai tomar mais um ponto na carteira e ficar de molho por uns dias. Bem que ele tentou, mas não teve jeito. Acho que o Gasly vai ter que ficar de molho quando já estiver correndo pela Alpine. O Lanfrão Games, motor do Russell vai explodir e Hamilton bate e abandona na primeira volta. Eita, Lanfrão. O Emerson Sperb dizendo aqui pra nós que o Norris com diarreia e o Ricardo é quem faz as cagadas. Olha, Emerson, isso aí é uma questão de saúde. Então eu vou chamar meu auditor aqui, que é da área. Fala aí, doutor. É verdade essa afirmação do Emerson? É verdade. O Léo Senna, nosso luteiro oficial aqui do Rock'n'Race, deixou o palpite dele aqui, ó. No quali, Verstappen, Leclerc e Pérez. Foi mal no quali, hein, Léo? E pra corrida, Russell, Alonso e Hamilton. Aí sim, meu caro Léo Senna. Galera, se nós fôssemos detalhar cada coisa interessante, cada destaque que a gente teve no decorrer do final de semana aqui no Brasil, daria pra fazer um vídeo aqui de uma hora e meia, duas horas, tranquilamente. Então eu vou puxar por aqui alguns destaques pontuais mesmo, tá? Até porque na quarta-feira eu quero trazer uma live aqui pro canal, onde a gente vai conseguir desdobrar melhor alguns detalhes mais específicos. Mas vamos para os mais importantes, os que mais se sobressairam aqui pra nós do Rock'n'Race. Lá no treino classificatório da sexta, pessoal, eu tenho dois destaques muito importantes. O primeiro deles, galera, é o que que foi aquele Q1 do treino classificatório? Eu acho que foi o Q1 mais insano da história dos treinos, desde que passou a ser utilizado esse formato aí com Q1, Q2 e Q3. Foi impressionante o nível de disputa e competitividade que a gente teve ali durante o Q1. Tudo bem que teve as condições de pista que proporcionaram isso pra gente, pista molhada, aí a pista ia secando, ia mudando as condições, conforme o tempo ia passando, as condições iam melhorando. Mas foi no nível de competitividade e de emoção que ficou melhor do que muita corrida que a gente teve aí nos últimos tempos. Chegando ali nos últimos minutos do Q1, o Nicolás Latife chegou a liderar o Q1, chegou a ter um melhor tempo, e aí conforme a galera ia fechando volta, um ia passando o outro, e a galera já fechava a volta e já abria a próxima. O próprio Latife, que chegou a ser o líder ali nos últimos minutos, acabou caindo fora no Q1. Então foi muito interessante de se acompanhar esse Q1 aí na sexta-feira. E o segundo detalhe, e o mais importante de todos, pô galera, poliposition do Kevin Magnussen com a Haas. Quem aqui, que acompanhou a temporada de Fórmula 1 2021, tava acompanhando a Fórmula 1 um ano atrás, diria que uma Haas largaria numa poliposition um ano depois. Foi um resultado absurdo no treino classificatório, conquistado pelo Magnussen e pela Haas. Lógico que as condições, a situação toda se voltou pra isso acontecer. Magnussen tinha conseguido uma volta muito boa, por ter sido o primeiro a sair do pitlane ali na abertura do Q3, na primeira tentativa de volta rápida. Pegou a pista em condições um pouco melhores, quando ela já vinha piorando, por questão da garoa que já começava a cair sobre o circuito. E aí o Russell roda, abandona o treino, temos uma bandeira vermelha, e quando retorna o treino, a pista já tava bem molhada, já tava chovendo. Mas nada disso tira o mérito do Magnussen e da Haas. Primeira poliposition do Magnussen na Fórmula 1, primeira poliposition da equipe Haas na Fórmula 1. E vindo dentro de um grande prêmio, onde historicamente a gente sabe que tudo pode acontecer. E aí no sábado temos a corrida sprint, galera. Que corrida sprint, pessoal! Eu acho que uma das grandes sacadas da Fórmula 1 aí nos últimos tempos foi criar essa corrida sprint no Brasil. Lembrando que a ideia da corrida sprint veio lá do Grande Prêmio do Brasil de 2019, onde nós tivemos uma relargada ali no final da prova, em 2019, com um nível de competitividade muito grande ali nas voltas finais. E isso levantou uma ideia na organização de, possivelmente no futuro, se criar corridas mais curtas em alguns circuitos. Olha, pra Interlagos isso ficou perfeito. O ano passado já foi insano. E esse ano foi melhor ainda. Fica meio que um vale-tudo ali. A galera se atira pra cima valendo. Até porque não tem estratégia, não tem parada pra troca de pneus. Então tenta-se buscar as posições na pista o mais rápido possível pra garantir um bom resultado e uma boa posição no grid pro domingo. Lógico que o grande destaque fica pra briga na pista que nós tivemos entre o Max Verstappen e o George Russell. O Magnussen que largou na ponta, nós já sabíamos que não ia aguentar muito tempo por ali. Pouco a pouco ele foi sendo superado por todos. Terminou a corrida na oitava posição, se eu não me engano. O que foi um grande feito, mesmo assim, pro Magnussen. Mas a briga entre o Verstappen e o Russell foi insana. Muito bom ver esses dois caras brigando, batendo roda na pista, por uma liderança na corrida. Russell e Verstappen brigando pela primeira posição. E no final, vitória do George Russell. Uma vitória numa corrida sprint que não conta como vitória. Aí já criou aquele clima. Pô, o cara venceu bem aonde não conta. Vai seguir a saga do George Russell não conseguir os seus resultados. Mas aí não foi bem assim. No domingo, galera, no grid, ficamos então com o Russell em primeiro. O Hamilton na segunda posição. Na sprint, o Sainz terminou em segundo, mas tinha cinco posições de punição pra pagar pro grid do domingo. Sainz trocou o motor de combustão. Na segunda fila, nós tínhamos as duas Red Bull, com o Verstappen em terceiro e o Pérez em quarto. Depois tínhamos o Leclerc em quinto, com o Norris em sexto. E o Sainz na sétima posição. Caiu da segunda pra sétima posição por conta da punição. Temos uma boa largada, uma largada limpa. Uma boa largada principalmente do Russell, que conseguiu pular na frente, abriu uma certa distância já no início. Ainda na primeira volta, ali no miolo, o Ricardo dando na traseira do Magnussen, fazendo o Magnussen rodar. E o Magnussen abalou o Ricardo também. Os dois abandonam a prova, uma pena pro Magnussen. O Ricardo a gente já não espera nada mesmo. Safety car na pista, pra tirarem os carros dali, ajeitarem tudo. E aí, relargada. Nessa relargada, as coisas foram mais insanas. Max Verstappen e Lewis Hamilton colidindo no S do Senna. Mais uma vez esses dois caras se enroscando na pista. Isso é muito bom. Já deixa um gostinho aí do que pode ser 2023. Os dois acabam caindo, perdendo posições por conta desse enrosco. Ficam mais pra trás. Logo na sequência, o Leclerc se enrosca com o Lando Norris. E aí, o Leclerc roda, sai da pista e bate forte na barreira de proteção. Não sei como o Leclerc conseguiu retornar pra corrida. Conseguiu manter o carro ligado, voltar pra pista, ir pros boxes, trocar o bico. Assim como o Max Verstappen também teve que trocar a anza dianteira por conta do enrosco com o Hamilton. E aí, esses dois caras acabam caindo lá pra trás. Uma desvantagem enorme em relação ao grupo ali da frente. E parecia que a corrida deles já ficava bem comprometida. O Max Verstappen ainda tomou 5 segundos de punição por conta do enrosco com o Hamilton ali no S do Senna. Só que esses dois caras aí, tanto o Verstappen quanto o Leclerc, conseguiram fazer uma corrida bem consistente dali pra frente e se recuperar bem. E quem se recuperou bem também foi o Hamilton. Após o enrosco ali com o Verstappen, o Hamilton cai pra oitava posição. E quando passávamos da metade da corrida, o Hamilton já era P2. Foi passando todo mundo na pista, superando os adversários, ganhando posição com belas manobras. Uma ótima corrida do Lewis Hamilton. Mas o dono da festa em Interlagos já tinha nome desde a corrida sprint, desde o sábado. George Russell. Dominou a corrida praticamente de ponta a ponta e buscou a primeira vitória da Mercedes na temporada e a sua primeira vitória da carreira. E é uma daquelas vitórias que teve um grande caminho trilhado. Desde os anos andando lá atrás com a Williams, tirando leite de pedra com aqueles carros ruins. Passando por aquela corrida no Bahrein em 2020, onde o Russell substitui o Hamilton na Mercedes. Tinha a vitória embaixo do braço e aí a equipe faz uma cagada nos pitstops. Acaba botando os pneus do Bottas em cima do carro do Russell. Ele tem que voltar, fazer um pitstop extra. Mesmo assim ele ia se recuperando e ia vencer a prova. Aí tem um furo no pneu, precisa voltar pros boxes. Passou muito perrengue o George Russell até chegar a essa vitória. Então essa é daquelas que fica marcada, que vem com suor e com o mérito total do George Russell. Ainda mais sem uma temporada onde a Mercedes não vem tendo equipamento pra brigar por vitórias frequentemente. Tem um valor gigantesco essa vitória conquistada pelo Russell. Pra mim foi sensacional. O que eu esperava na temporada era que o Russell buscasse a sua primeira vitória e o Sainz buscasse a sua primeira vitória também. Os dois conseguiram. Então desses caras aí que tem andado aí na frente, todos eles agora tem vitórias conquistadas. O próximo que eu fico na torcida aí pra buscar uma vitória agora é o Lando Norris, que na minha opinião é outro que tá merecendo uma vitória e aí já faz tempo. Hamilton cruzou a linha de chegada na segunda posição. Andou demais o Lewis Hamilton. Fez uma corrida espetacular. Desde a corrida sprint o Hamilton andou bem. E só não merecia vencer essa corrida porque tinha o George Russell ali na pista fazendo o que fez. Mas foi um grande destaque o Hamilton e é muito bom ver o Hamilton andando assim ainda dentro da temporada de 2022. Que seja um prelúdio aí do que a gente vem a ver do Hamilton em 2023. Sainz chegou em terceiro fechando o pódio. Também se recuperou bem depois de problemas no carro que ele teve ali no início da prova. Teve que fazer um pit stop precoce ali na parte inicial por conta de um duto de freio entupido no carro. Então foi um bom pódio do Carlos Sainz. Uma boa conquista do espanhol. Leclerc na quarta posição. Foi uma ótima corrida do Leclerc considerando que ele caiu pra última posição com um atraso enorme em relação aos primeiros. Logo após aquela pancada que ele dá na barreira de proteção depois do enrosco com o Norris. Mas terminou a corrida chorando porque a Ferrari não mandou o Sainz inverter de posição com ele. Ô Leclerc, chora menos e corre mais, por favor. Fernando Alonso na quinta posição. Sensacional a corrida do Fernando Alonso. Largou na décima sétima posição, tinha tido um prejuízo enorme ainda na corrida sprint no sábado por conta do enrosco que teve com o Ocon, com seu companheiro de equipe. Clima dentro da Alpine não tá muito legal, mas andou bem demais no domingo e buscou uma quinta posição, depois de largar em décimo sétimo no grid. Verstappen em sexto, e foi bem também o Verstappen, uma boa corrida de recuperação. Foi lá pro pelotão, depois do enrosco com o Hamilton, teve que trocar o bico do carro, teve cinco segundos de punição pra pagar e ainda assim terminou dentro do top seis. É o mínimo que esses caras aí que correm de Ferrari, Mercedes e Red Bull tem que ficar. Sérgio Pérez na sétima posição. Mal o Pérez nesse final de semana. Todos os carros que chegaram na frente do Pérez ali no domingo, exceto o George Russell, tiveram graves problemas no decorrer do final de semana, que atrapalharam bastante os desempenhos. E o Pérez, que não teve nenhum percalço pelo caminho, não conseguiu terminar na frente desses caras. Tudo bem que a Red Bull tava com problemas de acerto no carro nesse final de semana, o carro tava saindo muito de frente, mas pô Pérez, ajuda a equipe a resolver o problema, ajuda a equipe a acertar o carro. Então corrida muito ruim do Pérez, que deveria ter terminado pelo menos na segunda posição, pela lógica, e além de tudo, uma choradeira no final da prova, porque o Max Verstappen não deu a posição na pista pra ele. Max Verstappen se recusou a ceder a posição pro mexicano. Eu vou falar mais sobre isso na sequência. Ocon em oitavo lugar. Uma boa corrida do Ocon também, que também largou lá pra trás. Escalou bem o pelotão, o Esteban Ocon, Bottas em nono, e também andou bem o Valtteri Bottas no decorrer de todo o final de semana, e o Stroll na décima posição, mais um pontinho pro Stroll e pra Aston Martin na temporada. O Stroll andou o tempo todo atrás do Vettel, que na minha opinião fez uma corrida muito melhor que a do Stroll, mas no final da corrida o Stroll acabou passando pelo Vettel, até teve uma ordem de equipe pra isso acontecer. A equipe pediu pro Vettel ceder passagem pro Stroll, pro Stroll tentar evoluir no pelotão, visto que ele vinha andando mais rápido do que o Vettel ali no final. E segundo as ordens da equipe, até era pro Stroll devolver a posição pro Vettel depois, caso ele não conseguisse evoluir, mas o Stroll acabou não devolvendo. Na minha opinião, não tem que devolver mesmo. O Stroll tava mais rápido do que o Vettel, passou pelo Vettel e terminou na frente. O Vettel então chegou em décimo primeiro, logo atrás do Stroll. Em décimo segundo chegou o Guan Yu Zhou, décimo terceiro Mick Schumacher, décimo quarto Gasly, décimo quinto Albon, décimo sexto Latifi, décimo sétimo Yuki Tsunoda. Tsunoda que foi esquecido pela direção de prova durante o procedimento de safety car. Ali na parte final da corrida, com o abandono do Lando Norris, entra o safety car na pista pra que o carro do Norris seja removido. Depois os carros agrupados no pelotão, a direção de prova dá a ordem para que os retardatários passassem pelo pelotão, pelo carro de segurança e realinhassem no final do pelotão, mas esquecem de dar a ordem pro Tsunoda. Parece que na real até teve um problema ali nos sensores, nos pontos de aferição, que indicavam o Tsunoda como um piloto dentro da linha, dentro das posições normais e não um retardatário. Mas aí quando perceberam isso, acabam dando ordem pro Tsunoda puxar o carro pro lado, deixar o pelotão passar por ele e ele realinhar no fim. É aquelas coisas que não tem muita explicação, galera. Como eu dizia aqui, no ano passado, nas ações desse tipo que o Masi coordenava, mexem com os carros na pista como se estivessem mexendo com melancias em uma carroça. É impressionante essas ações que a direção de prova vem tomando, que não tem muita lógica. Pô, se esqueceram do cara ali no meio do pelotão, esqueceram de dar a ordem pra ele passar pelos carros, passar pelo carro de segurança e realinhar lá atrás, quando percebe isso, dá mais uma volta de safety car e pede pro cara fazer isso naquela volta. Ainda tinha tempo pra fazer. Ou se não, deixa o cara ali no meio do bolo e relarga com um retardatário ali. Agora não fica mexendo carros na pista, Deus dará. Sem lógica nenhuma. Ô Charlie Whiting, dê-nos uma luz, por favor. Abandonaram a corrida Lando Norris já no final da prova, com problemas no carro, e o Daniel Ricciardo e o Magnussen que se abalroaram na pista. Melhor, o Ricciardo que abalroou o Magnussen. Não vamos botar culpa no Magnussen aqui. E no geral, um baita grande prêmio, galera. Como era de se esperar, entre as melhores corridas da temporada. É o que a gente espera sempre aqui do Brasil. A chuva prometida pro final de semana acabou não vindo, choveu só no treino classificatório na sexta, mas mesmo sem chuva, as emoções foram fortes o tempo todo. Sempre um nível muito alto de competitividade e sempre disputas muito boas na pista. E o mais importante, não tivemos um domínio da Red Bull, que é o que a gente tem acostumado a ver, e tivemos uma vitória inédita. Foi um grande prêmio de São Paulo ao melhor nível grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Um show de evento. Algumas considerações da minha parte em relação a alguns fatos pontuais que aconteceram nessa corrida. Punição de 5 segundos pro Max Verstappen em relação ao enrosco que ele teve com o Lewis Hamilton ali após a relargada, ali no S do Senna. Entendo a direção de prova, tá? Na regra, essa punição que foi aplicada ao Verstappen está certa. Porém, eu nunca vou concordar com isso. Nós tínhamos uma disputa por posição logo após uma relargada, quando tá todo mundo embolado e todo mundo querendo sair um na frente do outro. Ninguém vai ceder espaço pra ninguém aí nesse ponto. E ninguém tem que ceder espaço. Ali tem que ganhar no braço. Nem Hamilton nem Verstappen cederam espaço. Os dois se tocaram na pista, se enroscaram e isso acontece, faz parte da corrida. É vida que segue depois do acidente. Não tem que punir ninguém por isso, na minha opinião. Mas nas regras da FIA desse ano, essa punição é prevista. O próprio Giafone comentou isso na transmissão. E o próprio Giafone não concorda que essas punições devam acontecer. Diferente da punição que tomou o Lando Norris. O Lando Norris tomou a punição por ter batido no Leclerc logo pra frente, logo em seguida, do enrosco entre o Verstappen e o Rémi. Ali eu já concordo que o Norris pode ser punido, sim. O Norris abre demais a curva e vai muito pra cima do Leclerc. Collide deliberadamente na roda traseira do Leclerc, jogando o Leclerc pra fora da pista. Nesses casos, sim. Eu até concordo com uma punição. Mas quando se tá dois carros batendo roda, lado a lado, na saída da reta o Verstappen até chega a ficar um pouco na frente do Hamilton, em certo ponto. Aí no contorno do S, o Hamilton volta a ficar na frente do Verstappen. Quando os dois colidem, o Verstappen já tá mais pra trás do Hamilton. Isso não pode ter punição. Isso aí inibe as disputas. Se os pilotos sabem que vão tomar esse tipo de punição, eles vão deixar de disputar. E é ruim pra nós, é ruim pro público. Então, não concordo, não teria que punir. Mas entendo por que puniram. Porque tá na regra. Destaque pra Mercedes andando muito nesse final de semana, hein, galera? Parecem ter se encontrado de vez em relação à configuração do carro pra esse ano. Eu vejo isso com muito bons olhos, principalmente visando 2023. Tomara que a Mercedes consiga levar essa evolução pra dentro da próxima temporada. Onde nós teremos poucas alterações em termos de regulamento pros carros. Mas teremos alterações bem importantes. E a gente ainda vai falar sobre isso ainda esse ano, aqui no Rock'n'Race. No final da prova, Lewis Hamilton não atacou George Russell porque não quis. O Hamilton não buscou o George Russell na pista, não brigou pela primeira posição porque ele não quis. Pra ajudar o George Russell a levar a sua primeira vitória. Lorota. Isso não é verdade. George Russell dominou a corrida inteira. O Hamilton andou bem demais. Chegou próximo do Russell ali no final da prova por conta do safety car. Mas o Russell foi perfeito. Administrou muito bem a diferença em relação ao Hamilton pra não deixar o Hamilton abrir asa em momento nenhum. Não houve ordem de equipe pro Hamilton não atacar o Russell. Nem pro Russell ceder posição pro Hamilton. A Mercedes deixou bem claro que os dois estavam livres pra disputar a posição. Só pediu pra tomarem cuidado. Parabéns Mercedes pela atitude. É isso mesmo que tem que se fazer. Parabéns Lewis Hamilton por andar tudo que conseguia andar. Mesmo que não tenha chegado no Russell. E parabéns pro Russell que andou tudo que podia andar e foi melhor e mais competente do que o Hamilton pra vencer a prova. Charles Leclerc chorando pra equipe ali nas voltas finais pedindo pra equipe mandar o Sain ceder a posição pra ele na pista. Vai criar vergonha na cara, Leclerc. Baixa o pé no acelerador e passa o cara, meu. E parabéns Ferrari por não ceder aos pedidos do Leclerc. E Verstappen não cedendo posição pro Sérgio Pérez. Essa treta aí foi um pouco mais pesada. O Verstappen passa pelo Pérez no final da corrida, pois o Pérez tava num ritmo ridículo, com pneus médios em cima do carro. O carro já tava desequilibrado e com os pneus médios parecia ficar pior ainda. A Red Bull já tinha pedido pro Verstappen não tirar pontos do Pérez ainda antes do Verstappen passar pelo Pérez. A equipe manda o rádio pro Verstappen pedindo isso, o Verstappen não responde e passa pelo Pérez. E o Verstappen passa pelo Pérez e abre distância. O Verstappen era mais rápido do que o Pérez. Bem mais rápido do que o Pérez. Já no final da corrida, ali nas voltas finais, nas últimas duas voltas, a equipe chama o Verstappen no rádio e pede pro Verstappen ceder a posição pro Pérez. E aí o Verstappen responde de que eles já tinham conversado sobre isso, que ele não iria ceder a posição, que a equipe já sabia o porquê ele não iria ceder a posição e que esse assunto tava encerrado. Fechando a corrida, o Horner chama o Pérez no rádio, pede desculpas pro Pérez e aí o Pérez solta os cachorros no Verstappen. Depois da corrida, a treta continuou. Pérez dizendo na entrevista que se o Verstappen tinha dois títulos era por causa dele. Verstappen dizendo que não cedeu a posição e que já tinha avisado a equipe que não cederia por coisas que aconteceram no passado. Ele não abriu em público, mas diz que a equipe sabe o que é. Muito se fala que é referente ao acidente que o Pérez sofreu em Mônaco, no treino classificatório de Mônaco, já no final do treino. Quando o Pérez tinha um melhor tempo do que o Verstappen e o Verstappen vinha fazendo uma volta pra passar o Pérez. E aí o Pérez bate na entrada do túnel em Mônaco e acaba tirando a volta rápida do Verstappen. O Verstappen precisa tirar o pé, porque ele vinha atrás do Pérez. Rolam boatos de que isso tenha sido proposital por parte do Pérez. O clima tá muito bacana dentro da Red Bull, com certeza. Minha opinião sobre a situação, galera. Eu nunca vou ser a favor de um piloto ceder posição pro outro, que chegue na frente o mais rápido e o mais competente. Ah, mas o Pérez já cedeu em outras ocasiões. Se cedeu, não deveria ter cedido, porque um erro não justifica o outro. E pelo que eu me lembre, pelo menos, das vezes que eu vi o Pérez não brigando por posição com o Verstappen, não resistindo, eu vi o Verstappen mais rápido do que o Pérez. Na minha opinião, nessas ocasiões, o Pérez deveria ter brigado, deveria ter tentado defender a posição. Não defendeu, seguiu ordens. Provavelmente seguiu o que tá escrito no contrato dele, o que é pra ele fazer, o que eu já acho ridículo. Mas mesmo assim, o Verstappen sempre vinha mais rápido do que o Pérez, que é o que geralmente acontece. O Pérez é mais lento que o Verstappen. Nessa vez, mais uma vez, o Verstappen era mais rápido do que o Pérez. Eu nem sei dizer se o Pérez tentou defender posição em relação ao Verstappen ou não, porque todo mundo que chegou no Pérez ali naquele momento da corrida passou pelo Pérez da mesma forma que o Verstappen passou. Se o Pérez cedeu posição pro Verstappen agora, nesse grande prêmio de São Paulo, então ele cedeu posição também pro Sainz, pro Leclerc, pro Hamilton, porque todo mundo passou igual. Então assim, meu caro Sérgio Pérez, se tu quer terminar na frente do teu companheiro de equipe na pista, tu tem que ser mais rápido do que ele, e ponto final. Isso é uma competição. Ah, mas nós temos que entender que o Verstappen não tá brigando por mais nada no campeonato. E o Sérgio Pérez ainda pode ser vice-campeão, e os dois fazem parte da mesma equipe. Então se formos trabalhar em equipe, o Verstappen tem que trabalhar pra que o Pérez termine com mais pontos. Opa, aí é outro assunto, galera. A gente não pode misturar essas coisas. Se a equipe, num todo, considera que o vice-campeonato do Pérez é importante, então esse trabalho, essa forma de trabalho, ela tem que ser definida fora das pistas. Pra depois levar esse plano de trabalho pra dentro das pistas, já definido, já traçado, como vai se trabalhar pro Pérez buscar a maior quantidade de pontos. Se define isso fora, com todo mundo acordando essa situação, e aí se leva pra dentro das pistas. Pois, pelo visto, a Red Bull, nesse final de semana, deu uma ordem pro Verstappen já sabendo que ele não executaria. Aí, a equipe se expõe como desorganizada, e acabam expondo também o Verstappen como vilão da história. O cara que não quis ajudar o companheiro de equipe. O cara que não trabalha em equipe. E isso não se faz, Red Bull. Não se trabalha dessa forma. Eu sempre elogio aqui a Red Bull, que na minha opinião é uma das equipes mais organizadas, é a que faz sempre um bom trabalho de estratégia, mas dessa vez, mandou muito mal a Red Bull. E considerando os desempenhos dos pilotos nesse final de semana, como é que ficou a banda do Rock'n Race aqui do Grande Prêmio de São Paulo 2022? Essa semana, nós vamos ter Lewis Hamilton na bateria, Fernando Alonso no contrabaixo, e George Russell na guitarra e vocal. E eu vou arrumar um lugarzinho aí no canto do palco pra uma participação também de Kevin Magnussen, pela impressionante pole position conquistada. Esses caras deram show no Grande Prêmio de São Paulo 2022. Na classificação de pilotos, pessoal, Pérez e Leclerc empatados na segunda posição. Coisa mais linda. E com o Russell ainda em condições remotas de buscar o vice-campeonato. E condições remotas também de perder a quarta posição na tabela pro Lewis Hamilton. E o Sainz tá por ali ainda. Ainda pode passar o Hamilton na tabela também. Eu recomendo muito aqui, galera. Tirem o Max Verstappen dessa tabela, e vocês vão ver que esse campeonato tá pegando fogo. Ah, claro, e destaque também pro Lando Norris, que já é o campeão do resto do grid, né, galera? Fez chover nesse campeonato o Lando Norris com a McLaren, ficando na frente das Alpines, que ainda tem uma briga boa ali entre o Alonso e Ocon, que estão muito próximos ali na tabela. E nos construtores, a Mercedes tá só 19 pontos atrás da Ferrari. Olha a virada pintando aí, hein, da Mercedes pra cima da Ferrari. E vamos descobrir se essa virada vai acontecer já nesse próximo final de semana. O último capítulo dessa nossa saga de 2022. O Grande Prêmio de Abu Dhabi. E vocês já sabem, fiquem ligados aqui no Rock'n Race, que teremos a nossa já tradicional programação de lives no decorrer de todo o final de semana de Grande Prêmio. Treinos livres, quali e corrida. É aqui no Rock'n Race. E se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aí pra nós, e de compartilhar o vídeo com a galera. E nós, vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho